3, 2, 1, GO! Nossa, caraca! Meu coração! Agora a minha do chique e a minha do chique de Yoshi Valeu! As duas matchups são complicadas tanto o Zero Suites Amos quanto o Bayonetta e... Ah, o controle de alguém não tá respondendo é... eu tive que ir com calma tipo... Ah cara, é que é difícil capitalizar no lag da Bayonetta principalmente porque ela é muito bait é... então tipo ela erra um negócio e você vai pra cima dela e ela te dá um Witch Time ou ela te dá um um Up Air ou ela te dá um AL alguma coisa mas... foi bom, foi bom tipo, se eu vacilei no final mas... Ainda consegui jogar com calma e consegui capitalizar O Luguinhas tá indo muito bem e... Enquanto o Leo tá meio... tá meio desoninhado por causa do desoninhamento do Luguinhas e... o Gelux mexe ali ao... o Leo acolou vacilando tipo, errou... o Luguinhas é... o Luguinhas tá... tentando recuperar mas... ele tem uma boa... uma boa falta deixa eu ver só... o Luguinhas tá... o Luguinhas tá... o Luguinhas tá... o Luguinhas com o Luguinhas com o Luguinhas com o Luguinhas ele tá conseguindo capitalizar bem ele já tá aí ó... deixando acho que 67% tentando acertar ali tentando acertar ali um fer... incessantemente na Lerj e não é uma desvantagem pra ele porque... que ele... pode esperar... o Leo tentou fazer um... fazer um bait ali mas não conseguiu e eu tô... eu tô prevendo que eu acho que o Luguinhas só vai matar com o Up Smash provavelmente porque... é o que ele tá... é o que ele tá peitando no jogo dele nossa acabou usando esse... golpe de... de ele se esconder no... opa! não matou com o Pierre Belo dá um B brigado vocês dois da Negregos e tem 1000 é que foi nervosismo do final tipo... normalmente eu jogo 1000 bem mas tipo... o risco de tomar alguma coisa... os nervos... os nervos... os nervos... os nervos sobem... o Leo... o Leo vai representar o Capitão agora vamos ver se ele consegue... capitalizar... o Luguinhas tá meio... com o Capitão... só que... ao mesmo tempo ele tá muito acostumado ao match up... pelo fato de... eu que jogou o Capitão e a gente ter jogado várias vezes mas... vamos ver... mas o Capitão eu acho que... é uma opção... essencialmente melhor... a... a Sheik nesse momento... porque... o Luguinhas tem um ótimo domínio de Neutro e... ele baita muita coisa... você pode ver que... o Neutro ali dele tá no aérico... e... ah... vocês são de Recife... ah... valeu... valeu... obrigado... manda um abraço pro... pra Dodô... e pra... pro Guilherme... para o... o Dodô precisa vir aqui em São Paulo... porque eu quero... quero dar um abraço nos dois... e venham vocês também... pra eu conhecer vocês... eu não conheço mas... vocês já são... já são bem-vindos aqui... Belo Back Air ali... o Capitão Fon ainda tá vivo... tá com o máximo de rage... conseguiu voltar ali... ah... Belo Back Air do Luquinhas... passou bem ali... deitou a Pierre... acabou... conseguindo capitalizar estoque... de novo o Luquinhas... tá com baixa porcentagem... e... realmente... o Leo da Vin... não tá conseguindo... um Black Card... não a zero... eu decidi trocar... um Black Card... e o Luquinhas... o... o Leo da Vin... não tá capitalizando... o Luquinhas... não tá ganhando... e esse Ner... tem que ter cuidado... porque eu... o problema desse Ner... do... o... do Yoshi... que sai no Flame 3... e que... Quebra muitos combos aéreos. Ajoelhada! Oh, bela ajoelhada ali. Acertou o joelho na cara do Antinhas. Vamos ver se tem chance ainda, porque ele tem 80%. Ah, acertou ali. O Antinhas só tá dando uma porcentagem que ele tá dentro do ovo. Belo, belo pivô. Belo pivô Tilt ali. Escapou bem ali do setup do Luquinhas com o Down B. E olha, 45%! Se o Eldrame tiver calma, a situação pode ser boa. Ah! Ficou muito afobado os dois. Acho que não ouço se ele acertou essa ajoelhada. Tá vivo? Tá vivo. Voltou ainda. Olha, a situação pode surgir aqui. Ele só tem que ter cuidado com esses golpes lagados no Capitão. Acertou ali o Down Air. Olha, se ele acerta um Raptor Boost agora, ele é capaz de matar. Porque ele tá aí na next page. Ah! Ele pulou direto pro Down B do Yoshi. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0.